O povo quer saber, então vamos lá, vou pegar essa aqui, essa bolsa aqui, essa bolsa aqui. A irmã Uchi, ela teve aqui por causa da bebê, mas eu vou mandar um presente para ela. Pode dar seu boa noite ao povo que está assistindo a gente aqui, pode falar no microfone. Graças e paz, boa noite ao povo que está assistindo a gente. Vai lá, segue em frente, pode fazer o sorteio. Então vamos lá com mais um brinde, vamos pegar esse aqui, papel bonito aqui. É você velho. Vamos lá, vamos lá. Mais um, hein? Se eu ia estar mais auxílio, vem para lá, vem para cá, vem para cá. É o que? 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 Vamos, mais uma necessaire? Mais uma necessaire? Mais uma necessaire? Sei, eu tenho uma. Vamos para mais um, hein? Gileade Camille. Vamos para mais um aqui Pegar o girassol Vamos para o girassol Eita, volta o papel E vamos medir que a greia Viu? Aproveitizou, agora ganhou Tira um cortinho aí Agora eu vou voltar para me deliciar, né, gente? Vocês estão aí, ó, só nós Vocês já querem ficar com o que eu sou de ontem só? Na verdade, antes de você ir embora Apresenta para a galera de casa Falando no microfone O que está acontecendo aqui no Delconde hoje Sim, sim, o que está acontecendo hoje É um encontro de casais da Igreja Evangelica de Opaio do Cílpico, tá? O povo da igreja está aqui reunindo No restaurante Delconde Comemorando juntos, em família, né? Porque somos uma grande família Mas hoje em casais, tá? Isso está acontecendo hoje, nessa noite tão especial Beleza Fala pra gente onde que fica localizada a igreja A Igreja Evangelica de Opaio do Cílpico São os três dias da semana que temos nossos cursos de adoração, louvor e libertação Então amanhã, quem quiser aparecer por lá, está convidado Amanhã você é mais que convidado Vem a recebência de Deus A Igreja Evangelica de Opaio do Cílpico, que é o J.M. Perfeito, perfeito Amém? Obrigado, Juliana De nada, agora eu vou comer Vai comer seu... Na verdade isso aqui foi uma trollagem pra você não comer, entendeu? Pra sobrar pra galera ali Não, não, não Bem, gente, boa noite É você que está nos acompanhando, nos prestigiando, né? A gente está aqui no restaurante Delconde Deixa eu mostrar aqui a ornamentação pra vocês Olha só, tem esse negócio bacana aqui Que é uma espécie de um painel Vou tirar essa porcaria aqui É, isso é uma espécie de um painel, né? Que fizeram aqui Vou poder mostrar o que está acontecendo aqui Tem uma galera da igreja aqui Fazendo parte desse evento, né? E nós estamos aqui dando uma força pro Delconde Que é o restaurante e pizzaria Estamos aqui mostrando pra você a casa onde está fechada Pra receber os nossos amigos da igreja Jeová em si E como a Juliana Navarro já falou aí Localizada na Praça Cruzeiro, né? Bom, um abraço aí pra nossos amigos Meu amigo Aleomar, vai passando aí Sucesso, meu irmão E a moçada está aqui reunida, né? Nesse momento importante aqui De confraternização Dos nossos amigos da igreja JN Como está escrito aqui A galera vai Vai se deliciando aqui com A pizzaria e a... A pizza e as massas do restaurante Delconde Meu amigo Erlon, que é o comandante da casa Servindo ali as pessoas, né? A minha amiga Marta, que também é comandante da casa Também está de garçom, né? E nós vamos aqui fazendo esse registro Pra galera que está aí nos acompanhando E nos prestigiando, né? Uma boa noite a todos aí que estão Acompanhando essa transmissão nossa aqui ao vivo Alguns sorteios acontecendo, né? Já foram feitos vários, né? Mas ainda tem aqui alguns brindes Tem bombom, tem de tudo aqui Meus cumprimentos aí à galera da igreja Giovanni C Por essa solenidade E aí lembrando pra você que está nos acompanhando Que a casa, aqui o restaurante E pizzaria Delconde Está de portas abertas pra você Que queira fazer aqui a sua Seu evento, a sua solenidade É só vir aqui conversar com a direção da casa E você certamente vai Ter esse espaço aqui pra Fazer a confraternização da sua igreja Da sua empresa Vai ser bem legal Bom, deixa eu pegar aqui uma Ô, Marta Aqui nossa amiga Marta fazendo a recepção no forno Vem cá, Marta Fala ali no painel que eles fizeram Eu já ouvi a Juliana Navarro Que é uma das pessoas que a gente percebe Que está na liderança aqui Meu amigo Miranda, grande abraço E queria que você falasse um pouquinho Em nome da casa Sobre essa possibilidade de receber Eventos de igrejas, de empresas Eventos corporativos, né? Fala um pouquinho Então pessoal, nós já colocamos Lá cá na página O Del Ponte faz eventos pra 30 pessoas E acima de 50 pessoas 30 pessoas a gente faz um rodízio personalizado pra você Acima de 50 pessoas a gente fecha a casa pra você Com rodízio de pizza e massas O Del Ponte também dá umas outras ideias aí bem legal Estamos aí previsto também recepção de casamento, tá? Aí podemos colocar aquele bem casado Alguma coisa cantinho Outra coisa, 30 pessoas a gente faz um canto de aniversário Só pra você Isso aí, tá bom? A gente, ó O negócio é vender É receber Vocês se sentirem bem E felizes Em tempos tão difíceis Vem ser feliz aqui no Del Ponte, tá bom? Obrigada, hein? Agora eu vou de garçom também Garçomete Vai trabalhar É isso, galera A gente está aqui no encontro de casais Da Igreja Giovanni Si Acompanhando aqui esse evento da Igreja Giovanni Si Agradecendo você que está nos acompanhando E pra finalizar a gente vai conversar com a pastora Que lidera aqui a galera Mas vai ter sorteio ali Juliana vai Juliana gosta de dar presente, né Juliana? Você gosta de dar presente, né? Então vamos lá Tem mais sorteio ali Mais sorteio Sorteio de novo, hein? De novo, de novo Vamos lá A gente vai comer A família contra a gente junta Dá o jantar Tudo junto, ó Cadê a meinha, gente? Vem pra cá, gente Vem meinha Pro esposo Vou jantar na sua Acabamos juntar Nos pais Que isso, gente? Mas ela está Está na porta, gente Está na porta, não está, pastor? Olha o que que diz Aê E lá vamos nós Pra mais sorteio, hein? Vamos nesse acerto Vamos lá Marcelo e Alessandra Vem cá pegar Se você serve O casal veio somar Com a gente nessa noite E vamos de presente A gente está de aqui Não tem a porta E lá vamos demais, hein? Vamos demais Como nós é, apresente? Goste você Paulo, César e Brenda Pô, vou levar pra mim Levanta o conselho Toma mesmo Tudo que consegue Vou levar Me aguando levantar Vê Vê E tem que ser Levanta o conselho E lá vamos nós A gente está de aqui Composta A vida é muito Vamos lá E é hora, hein? Irmão Marcos e Adriana Vem pra cá pegar presente Que isso aí? Que o povo da pizza Deixa o pedaço de mim Que isso aí? O povo está gostando Se vai ter que ser Se a pedaço de mim Ah, na frente Vamos de mais presentes Ou puxar esses pra cá Vamos dessa sacolinha Que é o Paris Paris Vamos provar E ó Eu? Ué, você veio pra trabalhar No meio É presente também Tira a selva Tira a selva Tira a selva Ele vai fazer a selva E vai ganhar essa necessaire Rodrigo Cristiani Vem pra cá E vai ganhar essa necessaire Rodrigo Cristiani Vem pra cá O que é isso, gente? Animadora de festa É uma linda É uma linda de bonita, gente Ó, hoje, hein? A gente até de novo Ó, depois eu quero Pesce, hein? E lá vamos nós, hein? Vamos de coração Aqui nos corações Tem mistério Mistério Depois eu vou comer Assim, eu tô passando Dois, dos outros Luciana Aí Ô, Luciana Trabalhou aberto O meu presente Tá, a bolsinha não A bolsinha é bem legal Que eu vou seguir Mas eu sei que eu vou testar Vou dar uma tampé Foi? Eu só vou mais um Que eu vou comer, tá? Mais um Vamos de necessaire Tá acabando, hein? Ih, será que tem gente Que eu ficar sem presente? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Isso aí Que te aburro Ai, meu Deus Bota aí Dá pra ver Ó, a bolsinha Bota maquiagem Bota hidratante Não sei Basta aí Vai pra foto Vai pra foto Agora eu vou comer Aí Vai, pastor Vamos atrapalhar A janta dela Vamos, vamos Vamos sim Bota maquiagem A janta da pastora Sabe? Ela também tem E ele só lá Você não acha, gente? A pastora não tem Vinha aqui na live? Vai, pastor Ana Vaca A gente vai pra cá É, eu já fiz sorteio Já tem entrevista Agora a sua vez, meu amor Já comeu bastante Já comeu Já comeu Pastor, eu ajudei com ela É que a pastora Ficaram lindão na rua A gente tem encontro de casais É Encontro de casais Encontro de casais O casal tem que estar nessa furada junto, né? Pela ir na terceira, é isso Essa linda oportunidade do céu Tá aqui reunido nesse lugar maravilhoso Você que não vem ainda Vem pra cá E aqui o negócio é forte Amém É um monte bem recebido Eu queria que a senhora A senhora apresentasse a igreja Jeová-Nissi Pra moçada que tá acompanhando a gente aqui Por favor Fala da proposta da igreja, né? Eu quero aqui Apresentar-lhe Jeová-Nissi Deus é a nossa bandeira Significado que é Deus Tudo seja pra ele A honra, a glória A majestade é dele E o nosso trabalho Encontrado a libertação Libertar aqueles que Verdadeiramente precisam Serem libertos E só quem pode libertar é Deus E a nossa presença foi Na balança que era isso Trazer um pouquinho de amor Aos corações É isso, né? Amém? Amém! Abrá-Nissi Eu tenho muito bem A Jeová-Nissi A Jeová-Nissi Eu levo como Um lugar de tratamento As pessoas chegam A Jeová-Nissi Estão muito machucadas Às vezes Com a autoestima baixa E o nosso Tem até uma pessoa que fala Que a gente recebe a pessoa muito bem Que é o último É o receber Então a pessoa é bem recebida É bem brigada É bem tratada Não importa se vai ficar lá Ou vai para outra dominação O importante é que ela continua sendo feliz Continua sendo feliz com o Deus Então Se você puder, quiser visitar Nossa irmã que já falou Então seja bem lindo Deus é a nossa bandeja João vai visitar a poesiqueira Junto, adorando o nome do Senhor Dê-me sua voz no nome de Jesus Pastor, vamos atrapalhar Sua janta também, pastor Vamos atrapalhar sua janta Eu sou muito feliz Eu falo que a Jeová Nessim Ela é uma casa acolhedora E também é uma casa acolhedora E também é bonito para convidar você Que se encontra com ele Para que venha conhecer Essa casa de Deus Que é onde você se sente acolhido Amém? Deus abençoe a Deus Deus abençoe a todos Amém Um abraço Um abraço Um abraço Então Que é isso no teu coração Que é isso no teu coração Que estiver desanimado Se levante Vai florescer Eu sou exemplo disso De florescer Em meio a tempestade Que o Senhor é poderoso Amém Amém Obrigado, pastor Obrigado, pastor Aplausos Aplausos Nossos amigos aqui Que estão nesse momento De confraternização Da Igreja Jeová Nessim E agradecer você Que está aí Nos prestigiando Ligados aqui Na nossa Na nossa Transmissão aqui Direto do Del Conde Restaurante E Pizzaria A casa aberta Para receber aqui Esse grupo de pessoas Da Igreja Jeová Nessim E Juliana não consegue jantar Lá vai ela Lá vai Em março E salientar Gente A gente não é um prazer Para te dizer alguma coisa Eu só falo ali Que eu vou fazer com uma hora Tá Então tem mais pizza E tem as pizzas doce Então vem pra cá Fazer a premiação Os casais Que ganharam É o Ponte Eu vou É o Ponte Eu vou, né Foi Fala do microfone Ó Sai com o resultado A com o resultado A gente fez a contagem Direitinho Tá Não é nada É Pera aí Antes de mais nada Diz pra galera de casa Aqui O que você está fazendo Eu agora Tá Então nós vamos fazer O sorteio Do Del Conde Deu Nessas canais Brincar Fotos E as fotos Que tiveram Mais curtidas Nós temos O primeiro E o segundo Lugar Entendeu E quando lançaram O Ponte Eu vou E aí O casal Também tiver Mais curtida Vai ganhar Uma premiação Sábado que vem Lembrando Que o rodízio Que o pizza Nos é o Ponte Será Todos os sábados Já que nós estamos aqui No encontro de casais Esse do seu lado É o seu namorado Esse é meu eterno namorado Ah tá Há 5 anos de casa Não é verdade Vamos aí Mais grande E assim Então é isso É meu ego Eu sou o marco dele E ele é o meu É tudo meu Gente Eu sou o marco Amado Eu sou o marco dele Não Mas ele é mais meu Do que eu sou dele Tá gente Hoje eu sou assim Que beleza hein Vamos lá Que sonho Mas pode ganhar Agora o que Pode parar Em primeiro lugar Em primeiro lugar Com 653 Ah Peraí Isso 653 votos Vou dar só uma dica Ela faz uma dancinha Assim ó Vem o rio 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 É ali Tá na lojinha Vem o rio Vem o rio Aí você vai te dar Uma foto Dietinho Você mora aqui Você mora Vai lá Vai lá Vai lá Então tá ótimo A gente vai te dar Um cartãozinho Certo Não dá para lá E aí A gente vai te dar Vem o rio O dia que tiver Que tiverem quebrar Se você morre assim Ó E mesmo Vai choque cedo Vai trabalhar E em segundo lugar, Paulo César e Breno. Paulo César e Breno. Com pontos de óculos? 317 pontos. Ó, a mesma coisa, tá bom? Só mandar a fotinha pra ter lá, a gente vai fazer, né, o concluir ali, aí o Delponde já deixou tudo certo lá, foi só levar a foto, colocar o Cezinho, tá, gente? Muito obrigada pela inscrição, foi ótimo, porque o nome do Delponde girou, e aí já sabia onde era o Delponde, agora já está lá, vai ver. Muito obrigada, Deus abençoe vocês, olha, vocês não sabem o quanto abençoar a casa, muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos. É isso, gente, é a programação aqui, a programação continua, vai, Juliana, fazer sorteio? Juliana tá mastigando, né, e a gente vai ficar quieto, a gente vai aqui na cobertura, e o povo vai no processo de mastigação aqui, vamos lá, vem Juliana pro sorteio. Você sorteia logo esse negócio todo, porque aí você fica... Deixa eu ver se eu gostar de comprar uma pizza doce, eu gosto. Vamos, Juliana, que se é. Vamos, Juliana, que se é. Vamos, Juliana, que se é logo, hein? Tá com a boja, hein? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Para a boja, hein? Pegue, eu boto a sua maquiagem aqui, agora que eu vou saber onde fica. Vou chegar lá com o pedido. Vai sair na porta. Vamos lá, vamos encerrar. Vai, viu? Encerrar o sorteio, hein? Se abençoou ainda agora, a bênção voltou, tá vendo? Vinícius de Canélia. Vem pra cá, vem Canélia. Não, deixa que o Leon vai aí. Deixa que o Leon vai aí, o Midian. E ó, vem. Toma aqui o presente, Leon. Toma aqui o presente. E lá vamos pro sorteio, hein? Tem um... É, vai, ó. Vai, olha aí. Já tá acabando. Tem ele, Carol. Cadê? Vem pegar seu presente, Carol. Cadê o marido? Brenda, cadê Brenda? Aí, Brenda, ela ficou com inveja. Onde é que eu acho? Vou dar uma patinha. Vamos lá, vamos pegar outro, hein? Cadê o papel, né? Eu vou partir ele. Luta, eu vou colocar o papel. Tá faltando um olho, eu acho. Só pra falar assim. Quem ficou sem presente? Só você? Alguém mais ficou sem presente? Eu. Só a Paola? Não tô nem nada. Todo mundo já ganhou o seu presente? Então toma aqui, se acabar na mão, é seu. Gente, já sobrou pra gole de Deus. Bota de novo pra ganhar dobrado. Coloca de novo os papéis. Coloca de novo. Cadê um pouco que é de novo? Cadê um pouco que é de novo? Ah, não tudo lá fora, não é presente não. Ah, agora é só pra quem tá aqui. Eu vou jogar tudo na sacola. Se a pessoa não tiver aqui na mão, vai ganhar. Tá? É uma regra já. Se o chaco vai ganhar, perdeu. Eu vou pegar o cinto de novo. Meu nome já vem aí, ó. Pra voltar ele pra cair de novo. O seu também não vale, não. Vamos lá, hein? Vamos finalizar com isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Finalizar com a necessidade logo. Três pessoas, então, vão ganhar dois presentes. Os catais. Vileno e Kícia. Vamos lá, Kícia. A camarela é a Cecília, ela vai chamar para o bolso. Ela vai ficar andando com a bolsa. Vamos lá, hein? Esse aqui eu nem sei o que eu quero. Esse aqui é bom. Eu gosto. Esse aqui, ela é uma apaixonada. Vou tirar meu nome nada. Não tem que ficar aqui dentro. Vou sem comer, fazer um sorteio. Vamos lá, hein? Olha, o casalzinho é bem suado, pra glória de Deus, hein? Valdinei e Rosana. Valdinei, vai pegar a boca. Olha, Valdinei. Tu vem no sonho, hein? Jesus, me mudou em pão água. Gente, esse aqui eu vou te abrir, só pra bater na água da boca. Olha, meu Deus. Esse aqui é uma paixão. Vou abrir e vou profetizar que você era meu. Eu estou apaixonada por esse presente. Esse é o homem que é sua. Esse é o homem que é sua. Esse é o homem que é sua. Vamos lá. Olha o cara, vai pegar ele. Vai pegar o tu também. Vai pegar o na polícia. Ei, não vai pegar o tu. Comida o tu. Fala, tem um pai. Imagina só quem veio hoje no dezembro. Quando acha que é a crise, o cara vai tratar igual a mim. Não pode comer. O cara vem sozinho, vai para o feitiço. Toma, meu amor. Toma, seu cara. Olha que aí, meu Deus, tem dificuldade, meu amor. Profetizou, meu amor. Profetizei, meu amor. E o que é que toma o papel do papel do presente? Gente, toma o papel dele, apaixonado pelo presente. Eu estou com o peito. 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 Cadê? Eu tenho que tirar a foto. Agora, gente, o sorteio é para a próxima, tá? Vocês vão ter um sorteio, mas vai ter a pizza doce aí para vocês. Mas quero que você soltee o coração. Não, não, não. Eu estou com o peito. Eu estou com o Baker. Amém. 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 Amém.